Oi gente, o vídeo de hoje vai ser tipo um foguete, um bum, e vocês já sabem o que a gente vai fazer, no título vocês já sabem, dessa vez eu cumpri a mim. Dessa vez o pessoal sabe, é, aí você mandou bem, aí você mandou bem, no vídeo de antes você não mandou muito bem não, mas aí você mandou bem. E esse daqui gente, vocês já vão ter que adivinhar qual que vai ser o tema do quarto mês-versário do Davi, quarto? Quatro meses, você não vai paralisar o tempo não, deixar ele pequenininho pra sempre? Gente, ele já tá aquecendo, ele mostra, tá lindo, ele faz assim. O Davizinho tá menino, gente, a gente já vai sair pra comprar algumas coisas. O cara tá até ligado já. Tá até ligado pra esfriar, gente, porque tá muito, muito, muito quente. E o que que a gente vai fazer? Ó, vou contar três coisas pra vocês ficarem ansiosos. O mês-versário do Davi, a gente vai fazer a fechinha no dia 4, porque é no dia 5, que realmente é o mês-versário dele. Ele vai tomar a vacina e depois vai ser a primeira vez dele num resort. Resorte! Resorte. É resort. Oh meu Deus. Resorte! E eu também vou gravar pra vocês a primeira vez completa dele e tudo mais, ou seja, vai vir muita novidade no canal. Mas agora vamos lá pra começarmos a fazer as comprinhas e vocês sentarem e adivinhar qual que vai ser o tema. E aí, pegou minha carteira, que eu esqueci minha carteira. Você é de casa, não pega carteira. Nós estamos na mapeolaria, eu e a Cat, gente, a gente tá aqui vendo as coisinhas. E a gente vai levar isso aqui pra fazer o fundo, porque como... Ou seja, fundo azul. Não pode falar, não pode falar, isso, ó. O fundo vai ser azul, gente. Então, tipo assim, azulzinho. Vamos ver o que a gente vai pegar mais. Então, gente, olha aqui. Tem muito papel azul. Tem pra pôr o crepão azul. Tem papel cartulho e laranja. O que é azul e laranja? Lembrando que é sempre um animal, gente. Então é um animal também. Então já comenta aqui que animal você acha que tem azul e tem laranja. Nem eu sei. Que animal? Agora a gente vai dar uma rodeadinha aqui, gente, pra ver se a gente acha alguns enfeites. É tipo um foguete. Zum, pum. Eu amei, mozinho. Vamos dar uma procurada agora, ver se a gente acha algum enfeite, gente. Pra ver se você vai pra pôr junto nos enfeites, na decoração. E a gente mostra depois que a gente vai encontrar tudo pra vocês. Compramos tudo que a gente tinha pra comprar aqui, gente. Agora a gente vai passar numa casa de embalagens, né, mozinho? Sim. A moça vai colocar aqui embaixo se quiser, a gente pode andar. Vamos andando, mozinho. Era brincadeira, andando não. Ah, vamos de carro então, mozinho. Resumindo, gente, fomos andando, tava fechado, nos lascamos e estamos voltando, né, mozinho? Ô, meu Deus, que beicinho lindo. Nós começamos os preparativos, gente, um dia antes, que era pra desse jeito, que a gente ia conseguir comprar tudo. Então, tipo assim, a gente já tem tudo que a gente precisa pra fazer no empresário, que é amanhã. E agora a gente vai pra casinha, porque a gente vai ter que esperar o bolo chegar amanhã. Exatamente. Chegar todas as outras coisinhas também, pra gente conseguir terminar nossos preparativos, né, mozinha? E não só isso, a gente vai imprimir algumas coisas também, a gente vai deixar impresso hoje e tudo, porque amanhã é domingo. Então, domingo não tem nada aberto. Então, a gente tem que fazer o que a gente tinha pra fazer hoje. E, aliás, eu tenho que tirar minha foto de um milhão, gente, que eu bati um milhão lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, segue lá, que lá a gente passa o que a gente faz no dia a dia. Como ela é youtuber, meu Deus do céu, vamos pra casa, gente, porque agora a gente já comprou tudo o que a gente precisava. Chegando o dia. Bom dia, gente. Chegamos já no dia seguinte. E hoje, sim, a gente vai fazer a festa do Davidinho. O pessoal já tá ali, tá montando. O que a gente vai fazer? Esses azuis escuros. Azuis. 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 A gente vai colocar aqui na mesa. E, aliás, com papel crepão, a gente vai fazer uma coisa meio onda. Eu já dei outra dica, então. Porque vai ter onda. Se tem onda, é porque é no mar, né? O que você só fazia? O aniversário do Davi é amanhã e a gente vai fazer hoje, porque amanhã a gente vai pro resort. É aniversário do David. Tinha lembrado sim. Não é aniversário. Dessa vez não vai colar. É mesverçário. É aniversário. Porque o aniversário de um ano dele é em outubro, gente E a gente já tá começando a olhar os lugares e tudo E a gente vai mostrar tudo pra vocês E assim, vai ser fantástico Enquanto isso, a dica É no mar, então quer dizer que é algum animal do mar De todo mar, de fora, de dentro do mar Ou de dentro ou fora do mar Ou só fora ou só dentro Tem que dar essa dica pro pessoal Senão o pessoal não vai saber Porque onda pode ser qualquer coisa, mozinho Tá, então, nossa senhora É dentro do mar Não, ele não pode ficar fora do mar Senão... Não Mozinho Mozinho Foi de arrastar pra cima Foi de arrastar pra cima, é melhor falar assim Se ficar fora da água, ele vai de arrastar pra cima Mais uma dica Isso, então a gente já tá montando ali Depois a gente volta pra ver como que ficou mais a evolução E esses aqui em azul claro A gente vai colocar ali na parede Pra botar na parede Só por isso, mozinho É que a gente ia fazer o mar também na parede Mas a impressora não tá querendo imprimir Aí não sei se vai dar Por isso eu resolverei Você tá pronta? Ah, não Deixa eu me dar um beijinho Mozinho, eles tão conseguindo espiar os docinhos aqui Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra ele Eu vou mostrar aqui Esse aqui é o bolo Não pode mostrar? Por que não pode mostrar? Por que não pode mostrar? O bolo é laranja Mais uma dica Por que não pode mostrar o bolo? O que que tem de laranja? Epa Mozinho, você mostrou Eles tão bom ver no final do vídeo Gente, então já comenta aí embaixo O que que você acha que é o mês-versário do Davizinho De quatro meses Ô, Júlia, você não tá fazendo nada, Júlia Júlia, porque você não tá fazendo nada, Júlia Júlia, eu não tô vendo só as mãos Não estou vendo só as mãos Não as coisas lá aqui, Júlia Eu tô jogando aqui, você que não tá vendo Júlia, Júlia Eu tô de olho em tudo, Júlia O que que tá acontecendo? A Mini Catlin te tirou Olha só, olha aqui Olha pra minha cara Só porque você tem cabelo rosa agora Só porque você é a Mini Catlin Você acha que você pode bater de frente comigo? Sim Você manda em mim, então ela também manda Sim Gente, os docinhos já chegaram Ô, sogrinha O ventilador não faz parte da decoração Bom dia Como vocês viram lá embaixo, gente Os docinhos chegaram Só que eu não mostrei pra vocês Nem um spoiler Nem um tiquinho assim Nem nada Porque realmente é ultra secreto O... As coisas de hoje Do aniversário do Davizinho Então, gente Eu vou fazer o seguinte Agora Eu vou imprimir as coisas do Davi A gente volta lá pra baixo Pra ver como é que tá O processo de criação lá do cenário E etc do Davizinho Fechou? Vambora Já consegui imprimir algumas coisas, gente Vou mostrar rapidinho pra vocês assim, ó E agora eu vou chegar lá embaixo Pra ver se o pessoal já tá com a decoração Mais ou menos encaminhada Vamos ver E aí, mozinho O que você achou do desenho? Eu amei Você gostou? Gostei Você tem que imprimir mais coisas, né? Tem Aí você vai lá Rapaz, olha a zona Como é que tá ficando aqui, gente O mar tá diferenciado Tá diferenciado Então, tipo assim Mozinho Você tem que ir lá imprimir mais coisas Sim E, gente Foi a melhor coisa que a gente fez Decidir, tipo Fazer tudo manual A gente mesmo Porque, tipo O carinho é muito bom Vai marcando o momento É muito gostosinho Fica muito mais gostosinho de fazer, gente Porque Em família tudo fica melhor Gente, agora o pessoal Tem um pessoal recortando ali Aqui a gente tá ali com a tia Lili Tá aqui o tio Carlos Me ajudando a fazer agora O painel de tragem Que a gente vai colar No fundo da mesa Que é pra pôr, tipo Os enfeitezinhos pra tirar foto E etc Que a gente pecou nisso na última vez Mas agora vai dar certo Então, tipo assim Já tem o painel azul Tem a mesa com as ondinhas Depois a gente vai dar mais spoiler pra vocês Assim que a gente acabar o cartaz E colar lá na paredinha Gente Vai ficar muito, muito bonito Então vem com a gente E aí, mozinho Como é que tá o seu coletivo aí, mozinho? Mozinho Você vai montar Não mostra, mozinho Tá virado Entendeu? Tipo, ali ó Viu? Não dá pra ver não A gente tá recortando as algas Olha que isso Tia Lili Tia Lili Tia Lili Você fez curso de recortagem? É isso? Não tá usando a minha cara Que eu não gosto Ela não gosta que eu faz assim Na cara dela, gente É Tia Lili É porque ele é pra ver até os portos Olha lá Pô, do céu Acabou não, filho Agora Vamos voltar ao trabalho, gente Agora sim, gente Missão cumprida Tá aqui tudo certinho já O mar da mesa A parte aqui da parede Também já tá colada, né O tio Carlos me ajudou Valeu, tio Carlos Tamo junto Me fez trabalhar Tá lembrando do Cabu lá O trabalho Mas não deu certo Então agora, gente Vai ficar, tipo, muito bom Gente, justamente pelo fato Que a gente vai enfeitar Tudo naquela parede Então aqui tem um mar Lá tem um mar E aqui tem algumas alguinhas Lembrando que isso é um peixe Que vive embaixo d'água E tem a ver com laranja Então boa sorte pra vocês Pessoal, já estamos aqui Quase finalizando O Devisin tá acordado Que a gente trocou o horário Da festa de criança agora, né Agora a gente tá fazendo Antes do almoço Pra ele conseguir aproveitar E tá aqui, ó Que tarde, né E aí? Não, você tá fazendo Todo mundo esperar Você tá fazendo Na hora do almoço Não, é verdade E como vocês já viram Que a minha irmã Tava ali com o tema na mão Vocês acabaram de descobrir o tema A gente faz em homenagem A minha irmã, gente Olha A mesma coisa Adore O que você tá rindo aí, Carlos? Você tá aqui também Ei, eu sei ali Eu sei aqui Aqui O meu tio também tá aqui Esse tema foi em homenagem A nossa família, pessoal Adoramos aqui, ó Aí aqui os docinhos Aí aqui tem um esguicho Nemo Adore Tem um caranguejinho Olha, olha Olha, olha Não tem mais Gente, vou dar o close Aqui, ó Cunhadinha No bolo Cadê eu? Você? É Só um minuto, pessoal Aqui Aqui de cabeça pra baixo Igualzinho Gente, olha o bolo Como que ficou a coisa mais linda Essa em quatro meses A gente fez laranja Que é a cor do Davi Com o nemo Tem as algas E olha esse Davi aqui Eu amei Isso tudo aqui Foi a gente que recortou Gente, parece que assim Quanto mais meses ele vai fazendo Mais trabalho vai dando Meus versagens Gente, temos um problema O primeiro A bacinha pequenininha A bacinha A bacinha pequenininha Olha que pequenininha Tô na hora A bacinha pequenininha Falta aqui, né, pequenininha Aqui, Luiz O problema é sério Por quê? A roupa do Davi e do nemo sumiu Oi, como assim A roupa do Davi e do nemo sumiu Mas não tem problema Olha, eu já tô aqui Com uma espécie na mão Dá pra botar, tipo, laranja Do nemo Do nemo E da Dory Azul da Dory I like it Eu acho que a pessoa não vai gostar Vamos ver, então A reação do pessoal Quando a gente falar Vamos Não tem body do nemo mais Eu acho que já não tava Sem vir há muito tempo Olha, eu tô gastando tudo Sumiu Ó Tô gastando tudo, seu Todas as fotinhas Que você compra, cara Tô gastando tudo Tirando foto, ó Mas é pra tirar foto mesmo É pra você que tá aqui embaixo Ah, tá Obrigado por estar fazendo Serviço de graça pra gente Ah, mas aqui, ó Tá com ele fechado Tô gastando a tua Ficou muito fofa Você gostou? Eu também gostei Eu gostei Eles tão meio de raiva Gente, é o seguinte Não temos body de nemo Mas temos esse body laranja Pra simbolizar o nemo Assim, oceano Exatamente E podemos colocar Com um short azulzinho Pra simbolizar o mar É pra simbolizar o mar Era pra ser a Dory, gente Mas o mar é o mar Ou nós temos também O body de quatro meses Da Tia Poteta Ah, porque deixa esse pra depois Porque como ele gosta Aí a gente usa esse depois Precisa expor ele dessa forma? É porque é natural Exatamente É natural Então roupinha escolhida? Roupinha escolhida? Roupinha escolhida Toma, vovó Vai trocar, vovó Toma, vovó Então agora a gente vai começar A cantar os parabéns Mais fotinhos Então agora a gente vai tirar mais fotinhos E aí mamãe, acabou esse fotinho? Acho que agora acabou Então agora tá na hora do quê? Parabéns pra você Nessa data... Não, calma aí Calma aí, falta a gente Agora sim, gente Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É hora, é hora, é hora Não tem mais doce Mano, você sujou os doces e tudo, mano Eu tive uma ideia, mas me deu muito certo Mas apesar da bagunça Vamos aproveitar a festa, gente Porque é aniversário do Davi Então a gente vai aproveitar Vambora Cara, vamos mostrar agora os detalhes Pra gente ir finalizando o vídeo Pra vocês verem mais de perto Porque o Davizinho Ele queria que cantasse parabéns Que ele já tá cansadinho E já são também quase duas horas, gente A gente precisa almoçar também A gente fez todo mundo aqui, ó Todo mundo esperar pra almoçar E ó, Leozinho Ele achou que precisava dar um tchan no meu Sabe, ó Tá na hora agora de limpar Mas eu vou separar aqui pra vocês E mostrar pra ver quais vocês mais gostaram Gente, desde o primeiro mês A gente faz com a mesma pessoa E a cada mês eu me surpreendo Olha só Isso daqui Que gracinha Olha esse polvinho Que é a coisa mais fofa do mundo Esse Nemozinho aqui Também é muito, muito lindo Gente, eu sou apaixonada Tem esses detalhezinhos Tem esses aqui também Ó, adoro A Dória aqui nesse aqui Ficou com uma faixa na cabeça Tem esse daqui, gente Que é um brownizinho Também escrito Davizinho Tem um esguicho, gente Quem lembra dessa cena aqui Não procurando o Nemo? E aí, esguicho E aí, gente É a mesma coisa Oi, Davizinho E a minha mãe também gostou Temos esguicho aqui também, gente E os outros não temos mais pra mostrar Porque foram comidos Temos alguém aqui, gente Que já enfiou o dedo aqui No bolo e tudo Mas ficou quatro meses Com a coisa mais linda E ficamos então com a mesa toda Assim, ó Pegando aqui de fundo Ó, a foto vai ficar linda Depois confere a foto lá no Instagram Gente, tá o arroba aqui embaixo Vamos almoçar, galera Já até limpamos lá embaixo Que tava uma bagunça, né Depois do Léo ter Dum, estourado aquilo Mas eu confesso que esse vídeo Foi tipo um foguete Dum, bum A gente ama a decoração Acho que a gente tá se superando A cada meu adversário A gente tá aprendendo, né Como que faz Como que tá acontecendo tudo O Godinho Olha só Toda essa babinha Meu Deus do céu E olha só Gente, ele não tá muito De bom humor hoje Eu acho que é a crise De quatro meses, sabe Assim, da idade Tudo que vai ficando Ele tá meio estressadinho Então Bora agora finalizar esse vídeo Gente, depois desse vídeo aqui Vai sair um vídeo maravilhoso Opa Foguei Foguei Vai sair um vídeo maravilhoso Gente, da obra de arte Que o devizinho fez Não posso te falar o que que é Vai sair no próximo vídeo Já corre, assiste E depois fica ligado aí no canal Que vai sair um tanto de vídeos Com várias novidades pra vocês De viagens e tudo Eu tô muito ansiosa Então é isso Se você gostou Comenta aqui Se você não gostou Comenta também E um grande beijo Da família Eu vou ficar quinto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau